A Trajetos Consultoria de Turismo levou mais um grupo a um destino internacional. Dessa vez foi o Peru, viagem realizada de 31 de outubro a 6 de novembro. Além das belezas da capital Lima, o grupo também visitou o distrito de San Blas. Com seus monumentos, seguiu para Cusco e por fim subiu de trem para conhecer a cidade perdida dos Incas, Machu Picchu, uma das sete maravilhas do mundo. O grupo teve a coordenação de Maria José Maso, Zezé. Esse é um grupo que era para ter sido realizado em abril de 2020. Quando começou a pandemia, as fronteiras foram fechadas, a gente teve que fazer a remarcação. E 19 meses depois, nós fomos visitar esse passeio vizinho, cheio de mistérios, cheio de história e de uma riqueza cultural e natural maravilhosa. Mas o que nós vivenciamos em Cusco e a visita aos sítios arqueológicos ali do lado e a beleza de Machu Picchu valeu a nossa viagem. Foi tudo muito maravilhoso. Nós tínhamos um grupo de 22 pessoas, um grupo extremamente unido, muito generoso, que estávamos todos juntos, chegando em Cusco. Nós fomos acompanhados por guias locais. Um detalhe importante do Peru é que para que a pessoa se torne guia, ela precisa fazer a faculdade durante três anos. E o conhecimento histórico e cultural desses guias nos fez... Nós fomos apresentados a Cusco e a Machu Picchu de uma forma muito bonita. Fizemos o passeio a alguns vales e nós fechamos com chave de ouro para visita a Machu Picchu. O passeio, o traslado de Cusco até Machu Picchu foi uma experiência que foto nenhuma, vídeo nenhum, vai conseguir apresentar para vocês o que nós vivenciamos. Nós saímos de trem da estação de Porói, que fica em Cusco. E durante todo o percurso, a gente vai magiando o rio Urubamba. E entre serras e vales, sempre, sempre magiando o rio. Quando a gente chega no Vale Sagrado, que é uma cidadezinha de onde partem os ônibus para Machu Picchu, é extremamente encantador. É um país com uma energia ímpar. Nós estávamos lá a 3.400 metros de altitude. Uma história muito rica da colonização inca e depois a colonização espanhola. É um país que merece a nossa visita e que a gente trouxe excelentes lembranças, né? E muita gratidão pelo Peru ter nos recebido tão bem. A pergunta é que, com certeza, muita gente está fazendo agora. Foi um grupo, né? E, naturalmente, vai demorar alguns meses para outro grupo ir ao Peru. Mas algum casal que quer passar a mão de mel ou comemorar uma data especial, ou um viajante solitário mesmo, ou um grupo de amigos que quiser ir, é possível, aqui na Trajetos, adquirir esses passeios com essa consultoria especializada para conhecer esses locais, Zé? Com certeza, Sanaré. É claro que, quando a gente volta, o desejo já é lançar um novo grupo. Existe um projeto de a gente voltar ao Peru em abril de 2022. Eu estou fazendo as negociações, principalmente de passagens aéreas, e, quem sabe, até o final do mês a gente tenha aí um programa bacana para os nossos clientes ou repetirem ou estarem conosco pela primeira vez. Mais aqueles clientes nossos que querem conhecer o país, a gente tem uma estrutura de receptivo lá, grandes parceiros, né? Que vão acompanhar os nossos clientes, porque lá é um lugar que precisa ser feito com guias. Alguns lugares só é permitida a entrada com guia credenciado. Então, a gente tem toda essa estrutura para o viajante em lua de mel, o viajante de família, né? O viajante solo. Então, não é, porque não temos grupo pré-programado que você vai deixar de conhecer o Peru. Nós fizemos a programação muito básica, né? Que é Lima, Cusco e Machu Picchu. Mas o Peru tem muito mais do que isso. Tem as montanhas coloridas, o lago Titicaca, né? Que é onde existem as comunidades flutuantes. A gente tem a linha de Nazca. E Lima merece ficar alguns dias, porque é a capital. Referência da gastronomia aqui na América Latina. E Lima, Cusco e Machu Picchu.